Fala pessoal, tudo bem? Terceiro ensinamento, naturalmente no meu terceiro time, a Napolina, na qual eu cheguei num cenário muito difícil, vindo de quatro derrotas no campeonato. Eu cheguei lá na quinta rodada e nós tivemos a maior sequência de vitórias do campeonato estadual até aquele momento. Dito isso, eu relato para vocês que nós tínhamos um clube sem estrutura nenhuma para treinamento, dependíamos de favores para treinar, alguns dias não tínhamos nem onde treinar, alimentação precária, salários atrasados, mas nós tínhamos ao nosso favor um grupo de muita qualidade e de pessoas muito honestas e sérias e comprometidas com a sua profissão. Feito isso, a gente se fechou e conseguimos não olhar para as adversidades, simplesmente fazer o nosso melhor. E por isso que as coisas deram certo. Então fica a dica para você aí, não olhe para as condições, faça o seu melhor, independente do cenário que lhe é imposto ou que você se encontra no momento. O melhor jeito de você reverter isso é encarando e fazendo o seu melhor. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado.